Mais um homicídio é registrado em Picos. O crime aconteceu na rua Santa Luzia, no bairro São Vicente. A vítima, uma mulher de 21 anos, foi morta a pauladas. Estava o corpo deitado ali ao lado e um pau muito grande, quebrado, muito sangue na cabeça dela. Acredito que não houve outra arma, só essa mesmo, o pau, né? Foi matada a pauladas. A briga envolvendo Tassiana começou naquele local ali abandonado. Ela teve uma luta corporal com um agressor e morreu neste local. Segundo a polícia civil, Tassiana era usuária de drogas e vivia pela rua pedindo dinheiro. Ela é natural de Campos Salles, no Ceará, e a polícia ainda não conseguiu contato com a família. A polícia civil foi acionada por volta das 5h30 da manhã acerca desse homicídio ali nas proximidades do Beco do Paraíba, ali no bairro Bomba. A polícia civil foi ao local, delegado Jônatas, delegado plantonista e a equipe plantonista, colhendo todas as informações necessárias para a elucidação de mais esse crime. E aparentemente os indícios apontam uma discussão entre usuários de drogas. A vítima era usuária de drogas e ali naquela região, conhecido por várias pessoas se reunirem para consumirem entorpecentes. E teve uma discussão, uma pessoa ainda não identificada, que ensejou esse homicídio. Moradores do bairro se dizem viver na Cracolândia. A venda e consumo de drogas acontece normalmente. Nos sentimos muito ameaçados, porque aqui é olho nu, de manhã, de tarde e noite, o percurso desses usuários para dentro dessa casa. Então, se tivesse um policiamento, uma vigilância, mas eu moro há seis meses aqui, foi a primeira vez que houve um ocorrido de morte de mulher. Mas ameaças e brigas ocorrem a toda hora aqui. Aqui é a Cracolândia de Picos. Obrigado. Obrigado.